Começa uma mecânica Gosta de moto, bebê? Hein? Tá arrumando a motoquinha? O que que ela tem? É? Tá arrumando? Passou uma fitinha aí? Explica pro pai que ela tá estragada aí Explica Pera aí que o papai Ajuda Tá, pai agarra aqui pra ti Conseguiu arrumar? Hein? Ficou bom? Será que agora ela vai andar bem? Hein? Será que não precisa apertar um pouco mais o parafuso aí? Acho que sim Ou precisa colocar a fita? Coloca mais fita ali Pega aí que o pai consegue outra fita aqui pra ti Aqui ó Ó Pera aí Ó, toma Coloca mais fita aí Cola aí Arruma Será que agora ficou bom? Será que agora não escapa mais? E aí? Acho que não, né? Tá bom agora? Ficou Ficou bom? 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 Ficou bom?